Se mudar aqui pro interior Deixa o carro na garagem Pra andar de manga, larga marchador O cabelo, o chanel, deu lugar com o chapéu É cheia de terra, a unha é gel O do de cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando o gado